Irã é muito grande, ele fica no meio do gol, Wilson demonstra tranquilidade, vai autorizar a cobrança do pênalti a favor do Palmeiras, Arce contra Irã, autoriza o juiz, partiu o Paraguai, Arce batendo o pênalti para o Palmeiras, Irã defende, defendeu o Irã, o Palmeiras cobra três pênaltis na Copa João Avelange e marca apenas um gol, Mário Sérgio. É, um problema que o Palmeiras vem enfrentando, não diria que ela está a defesa do Irã, que pulou para um lado, mas deixou o pé no meio. E o Zé Mário pediu para o Denis bater a falta e tentar chutar direto no gol. Palmeiras sofreu seis gols, um de cabeça, cobrança no segundo pau, acabeçada, olhe gol, 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 é do Internacional, Leonardo, esta jogada quando bem executada costuma ser mortal, acabeçada no segundo pau para o meio, Leonardo livre, zero para o Palmeiras, um para o Internacional, de novo o lance, cruzamento no segundo pau, a cabeçada do Lúcio para o Leonardo, de zagueiro para zagueiro, o Inter faz um a zero, Mário Sérgio. É, e a falta de atenção. 20ª melhor campanha, apenas 22,2% de aproveitamento com o mando de campo. Cobrança de descanteio na pequena área, zero Palmeiras, um Internacional, mais um cruzamento, não há impedimento, olha o gol, gol, é do Internacional, Lúcio. A defesa do Palmeiras parou com o chutão para cima, Lúcio escolheu, cabeceou para baixo, sem chances para Sérgio, zero para o Palmeiras, dois para o Internacional, Lúcio, Mário Sérgio. É, ficou difícil, fica difícil. Palmeiras insiste, pressiona, mais um cruzamento, o Pena subiu, o Irã saiu mal do gol, gol, é do Palmeiras, Gilmar. Ah, o torcedor que está vindo embora, volta e vai ficar para o fim do jogo, o Palmeiras faz o seu primeiro gol. Saiu mal o Irã, Gilmar, com o gol vazio, um para o Palmeiras, dois para o Internacional. Deveremos ter um fim de jogo de muita emoção, Mário Sérgio. É, e quando o jogo estava praticamente... Gol! É, do Internacional, Leonardo Manzi, linda cabeçada para o chão. O Inter faz o terceiro, o segundo de cabeça hoje aqui em São Paulo, Leonardo Manzi. Palmeiras, um, Internacional, três, e agora o torcedor vai embora de vez. Bruno Voloz. Esse foi o primeiro gol do Leonardo Manzi no Campeonato Brasileiro, o Gemari vai queimar agora a última alteração, Juca número 24. Entra o atalho, Paulo Sérgio resolveu os problemas dele fora do campo, dentro do campo, ele tem muita velocidade. E o Internacional vai jogar no contra-ataque. Olha o toque de cabeça para o meio, o Sérgio deu! É, do Inter, dele, Serginho, Mário Sérgio. Eu falava dele, ele foi lá e me agradeceu. Então, eu aconselhei o Guerrinha que fizesse essa contratação. Regulando a vida dele fora do campo, dentro do campo, ele tem velocidade, é um jogador atrevido, é um jogador que está dentro do perfil do jogador, do atacante gaúcho, principalmente numa competição como essa. E aí está o gol do Sérgio, que fecha com chave de ouro, uma bela atuação do Internacional. É, deixa eu aqui conversar com o Sérginho, e sem dúvida, hoje o Sérginho foi a melhor atuação do Internacional no campeonato, e acabou você sendo premiado no final marcando o quarto gol. É, graças a Deus. Eu agradeço a Deus, primeiramente. Eu venho trabalhando forte aí, todo mundo está vendo. A tucita pegando um pouco no meu pé, mas graças a Deus, hoje eu deu para mostrar um pouco do que é o Sérginho. Foi um jogo que você foi ameaçado de um lado, ia para esse lado, era ameaçado aqui pelo Aster, depois era pelo Thiago, uma rivalidade muito grande hoje. É, eu tive uma vez, graças a Deus, nessa facilidade de cair pela... A tucita pegando um pouco no meu pé, mas graças a Deus, que fecha com chave de ouro, uma bela atuação do que é o Sérginho.